Meninas, e essa make eu vou fazer super rapidinho aí pra vocês. Eu começo ainda com esse corretivo da Criolão, o D3. Passo rapidinho na minha pálpebra móvel e fixa, tá? Depois espalho com o dedo, tá certo? Tá certo? A minha perna ainda não está feita. Como eu estou muito bronzeada, que aqui agora é verão, então eu comecei agora assim com os olhos, pra depois realçar com a base. Pego minha esponjinha, dou batidinhas pra deixar tudo bem lisinho. No outro olho, o mesmo processo, tá? Abaixo da sobrancelha, dá aquela iluminada bem legal. Meninas, então agora eu começo com essa paletinha da Naked 2. Depois pego meu marronzinho frio, tá? E dou aquela escurecidinha assim no côncavo, tá? Na parte externa e interna. Com o pincel de esfumar, uma super leve. No outro olho a mesma coisa, tá certo? Gente, isso é meio que eu estou fazendo pra ir pro jantar do encerramento do ano letivo, da escolinha onde eu trabalho. E resolvi fazer com vocês, tá certo? Gente, aí eu já passei a base, tá certo? Só um contornozinho pra tirar aquela branquidão, que eu estava parecendo um fantasma. Aí eu venho com esse meu marrom super pigmentado da paleta da Naked Smoke. Tá? E faço o mesmo processo. Eu apliquei antes o marrom frio, agora com esse marronzinho um pouco mais quente. Na parte externa e interna. E com o pincel de esfumar o mesmo processo. Tá bom? E esse esfumo bem legal. Sempre movimentos circulares, gente. Agora eu pego esse meu preto da Naked 2, é o Blackout. Também faço aquela aplicaçãozinha assim na parte externa e levo o restantezinha na parte interna. Tá certo? Tá certo? Isso. E esfumo, lógico, né? Tem que ter tudo esfumado, tá, gente? Tirar toda a marcação. Aí eu venho com esse clarinho, tá? Da mesma paleta da Naked Smoke. E faço o clareamento, a iluminação abaixo da minha sobrancelha. E depois esfumo, dando aquele contraste, né? Aquele degradê. Gente, com essa mesma corzinha, essa de sombra que eu fiz, eu clareamento abaixo da sobrancelha, a iluminação, eu venho na pálpebra, tento centralizar e iluminá-la, a pálpebra móvel, ali onde não tem sombra, tá certo? Não passei corretivo porque eu não quero dar muito destaque, porque essa base já é super... Essa sombra já é super pigmentada. E aí venho e esfumo. E deixo que as cores façam por si só a transição, né? Trabalhando com elas. Gente, aí eu peguei o meu delineador em gel, tá? Da MAC. E vou fazer aí o meu tracinho, assim, básico, sem segredo, como eu sempre faço. Primeiro puxo pra cima, bem leve, desço, tá? E depois vai preencher. De início ele vai ficar um pouco, assim, largo, né? Você observa que ele ainda não tá com forma, mas logo em seguida eu vou limpar, vou tirar todas as partes que estão com imperfeições e vou dar forma ao meu delineado. Portanto, não se preocupe até onde ele vai, porque eu não vou deixar ele assim, ó. Tá vendo que ele agora tá um pouco, assim, grosso, né? Sem forma. Aí eu vou consertar ele, tá certo? E vou sempre igualando e vendo de acordo com o meu olho. Pronto, observe aí, eu já dei uma limpadinha e o meu delineado já está perfeito do jeito que eu queria. Né? Já tirei mais, arrumei ele. E aí eu venho com um pigmento, tá? Esse é do Boticário, um prateadozinho, sem cola, sem nada, sem fixador. Só pra dar um up, tá certo? E venho com esse meu pincelzinho de côncavo, ponho um pouquinho da blackout e dou só batidinhas, tá? Só pra borrar um pouquinho o delineado, só pra borrar aquele pouquinho, assim, no canto externo. E agora eu vou passar minha base. Essa é a base Studio Fix da MAC, tá? E aí eu vou passar minha base. E prontinho, meus amores, esse é o resultado, tá? Dessa make pra usar à noite. Espero que vocês gostem, foi uma make super rapidinho, que eu tô saindo agora pra um jantar, tá bom? Um beijo, meus amores, tchau, tchau, até o próximo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!